Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de alguns processos na nossa vida. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Muitas pessoas focam muito no resultado, né? Então, elas querem encontrar um amor, elas querem aquela promoção naquela empresa XPTO e elas não valorizam tanto o processo. E o que forja a nossa caminhada, o que nos torna apto para esse resultado final é justamente o processo. Isso no amor, isso na vida profissional, isso em todas as áreas da sua vida. É no processo que você erra, que você acerta, que você aprende. É no processo que você vai crescendo e se desenvolvendo. E isso é muito real quando a gente fala de relacionamento, né? Para a gente ter um relacionamento saudável, para a gente ter um relacionamento feliz, é importante você valorizar o processo. É interessante que você mergulhe dentro de você, isso pode ser feito através de terapia, buscando formas de estar em contato com você mesma, de se conhecer melhor, para que você saiba quais são os pontos a melhorar, quais são os seus pontos fortes e esteja pronto para esse resultado final, que é encontrar uma pessoa bacana, que é você aí ser plenamente feliz. Porque as pessoas focam muito em encontrar alguém, encontrar uma pessoa, mas elas ainda não estão prontas. Elas precisam passar por esse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E por que isso? Quando você conhecer uma pessoa, se você não passar por um processo aí de autoconhecimento, de crescimento, você sempre vai estar cometendo os mesmos erros, né? Você vai sempre empacar ali naquele mesmo ponto. Por isso a necessidade de passar por este processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. É só a gente pensar também, por exemplo, um estagiário, ele poderia ser gerente? Não, né? Ele primeiro precisa adquirir as vivências, aprender a lidar com os desafios que a carreira dele vai proporcionar, até o ponto onde ele vai ser maduro o suficiente para ter aí esse cargo. A mesma coisa no amor. Muitas pessoas não estão preparadas para receber um amor na vida, né? São pessoas que estão machucadas, que precisam ser curadas nas suas emoções, né? Elas precisam parar, dar um tempo a si mesmo, entrar em contato com a essência delas e depois recomeçar. Isso não vai acontecer se você sempre ficar pulando de galho em galho e nunca parar para fazer uma introspecção e refletir sobre você mesma. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, é valorizar o processo. Para você ser mulherão maravilhoso que você é, você teve que ter algumas vivências, teve que passar por muitas situações para viver o que você está vivendo hoje. E é assim em todas as áreas da nossa vida. Valorize o processo, o processo é importante, é o processo que forja o nosso caráter, é o processo que vai nos levar ao próximo patamar. E vocês de casa, o que você achou desse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me sigam lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau!